Eu quero convidar você para refletir comigo o texto que está no livro dos Salmos, capítulo 3, dos versos 3 ao 5. Salmos 3, dos versos 3 ao 5, a palavra de Deus diz Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Sabem, meus irmãos, a autoria deste Salmo é atribuída ao rei Davi no período em que ele fugia de seu filho Abisalão que queria matá-lo. Sim, a Bíblia menciona o rei Davi como um homem segundo o coração de Deus, e quando a gente olha para a vida de Davi, a gente vê tudo o que já passamos ou estamos sujeitos a passar. Davi foi desprezado pelo pai por ser o caçula e ser o mais fraco dos seus irmãos, e não ter um grande porte. Davi fugiu da morte por várias vezes. Davi cometeu pecados que trouxeram grandes consequências para sua vida e para sua casa. Davi enfrentou batalhas e mais batalhas com o seu exército. A sua vida foi intensa, conturbada, porém, vitoriosa. A receita de Davi era simples, um coração cheio de temor a Deus. Davi tinha no Deus de Israel o seu refúgio, a sua fortaleza, como ele menciona em seus salmos. Mas, além disso, uma característica que me chama a atenção neste grande homem de Deus, que sofreu tanto ou mais do que eu e você, é que ele acreditava, ele tinha a convicção do poder de Deus. Deus sempre foi, em todas as ocasiões de aflição de Davi, o seu socorro bem presente. Davi nunca teve um plano B. Ele se prostrava diante de Deus, clamava por socorro e tinha a convicção de que podia descansar. No salmo que nós lemos, diz, Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Você consegue se imaginar sendo perseguido por alguém que quer lhe matar, e você deita e dorme tranquilo e depois acorda, porque sabe que o Senhor está te protegendo? A pergunta para mim e para você é como nós temos agido diante das nossas batalhas. Qual tem sido o nosso refúgio? Será que nós temos buscado planos B, C ou D? Davi aprendeu a esperar o socorro do alto e descansar em Deus. Sabe que eu e você possamos aprender a confiar, assim como Davi, exclusivamente em Deus. Pense sobre isso. Vamos orar? Senhor, Deus poderoso, Pai de amor, de misericórdia e de graça, glória te damos, Pai. Pelo dom da vida, pela respiração e por todas as coisas. Te louvamos, não por aquilo que o Senhor pode nos dar ou por aquilo que o Senhor faz por nós, Senhor. Nós queremos te louvar e te adorar porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus, em nome de Jesus, a minha oração hoje é para que nós possamos aprender, Pai, a confiar em Ti, a descansar em Ti, a esperar somente em Ti. Diante das lutas, das batalhas, das aflições, que nós possamos ser assim como o Rei Davi. E declarar, Pai, que buscamos sim o socorro no Senhor, que buscamos sim a justiça no Senhor e que buscamos, portanto, e esperamos, confiantes, de que o Senhor cuida de nós e tem todo o domínio em Suas mãos. Pai, aumenta a nossa fé e que nós possamos ser homens e mulheres mais firmes nas nossas convicções junto ao Senhor. Deus, que o nosso coração possa ser um coração inclinado, um coração mesmo rendido, prostrado à Tua presença. Eu oro, Pai, para que seja assim e declaro já uma palavra de bênção, uma palavra mesmo de conforto a esses corações aflitos neste dia. Que a Tua doce presença, Pai, possa mesmo trazer a paz a esses corações. Eu oro no nome santo, poderoso e bendito de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe. Amém.